E te contamos também que subiu para quatro o número de Romeiros mortos por atropelamentos nesta semana. Eles peregrinavam até o Santuário Nacional de Aparecida, que fica na rodovia Presidente Dutra. É muito comum, bom, o santuário não fica na beira da rodovia, mas as pessoas usam majoritariamente a Dutra para poder chegar até a Aparecida. É um rito, é um hábito religioso, as pessoas ou fazem pedidos ou estão lá cumprindo promessas, carregam cruzes, carregam acessórios que representem alguém que eles amam, alguém para quem eles estão fazendo um pedido, alguém que eventualmente eles perderam. Tem gente que faz isso há 10, 15, 20 anos, caminha por uma semana inteira, vai a pé até a Basílica. Só que isso infelizmente pode causar alguns problemas, porque caminham na beira da rodovia. A última morte registrada é de um homem de 29 anos. Ele morreu atropelado por um caminhão no trecho de Pindamonhangaba. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu. O condutor do veículo aguardou no local os agentes da Polícia Rodoviária Federal para fazer o teste do bafômetro. Esse teste deu negativo, ou seja, não era por uma possível embriaguez. Ali, muitas vezes, um problema de visibilidade, qualquer coisa que ocorra, que as pessoas estão caminhando no acostamento, pode causar esse tipo de acidente, que não é autorizado caminhar no acostamento, mas são milhares de pessoas que o fazem anualmente. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.